Marley já está com a cesta quase cheia. Ela tirou o dia para escolher o material escolar das duas filhas. Mas ao invés de comprar em uma papelaria tradicional, preferiu uma loja de produtos populares, conhecidas no passado como lojas de 1,99. Aqui tem muita coisa de qualidade, bonita e o preço também está muito bom. E pelo visto, muita gente teve a mesma ideia. Olha como a sessão está lotada. Maria Luíza, de 4 anos, já foi logo agarrando uma mochila e o papai economizou 50 reais. A primeira papelaria estava 150 reais. A mesma mochila, a gente achou de 100 reais. Com a diferença de duas ruas para baixo, então vale a pena pesquisar. E tem de tudo. Cadernos de capa dura de 96 folhas por menos de 3 reais. Cadernos de 10 matérias, 9,99. E tem apontador, borracha, lápis por menos de 1 real cada. Já estava havendo muita procura do material escolar, então a gente resolveu trabalhar com a linha completa e colocando vários itens em promoção. Então vamos ver na prática o tamanho dessa economia. Aqui na minha mão tem uma lista para o ensino fundamental para o quarto ano. São os itens básicos de materiais escolares. Nós fizemos essa pesquisa tanto numa papelaria convencional quanto aqui na loja de produtos populares. E os itens escolhidos foram esses, ó. Cadernos de capa dura, ali tem cola, apontador, tesoura, cola para isopor, borracha, aqui lápis de cor, caderno para caligrafia, caderno menor de capa dura, além de folhas coloridas. Todos esses itens custam 82,59 reais na papelaria tradicional e aqui na loja de produtos populares. Todos eles saem por 54,51 reais. Uma diferença de 28 reais. Que dá para você levar para casa uma mochilinha como essa daqui que pode ser usada, como uma lancheira, por exemplo. E ainda um caderno fofo como esse daqui, ó, de 10 matérias. Claro que os produtos escolhidos não são de personagens da moda famosos, porque esses são bem mais caros. Mas a Cláudia tem uma dica para nenhum aluno achar tudo sem graça. Geralmente a gente compra mais simples e faz a decoração, porque geralmente esses personagens, essas coisas que as crianças gostam, fica mais caro.